O IBGE divulgou hoje o índice de preços ao produtor referente a junho. A taxa ficou negativa em relação ao mês anterior. O IPP mede a evolução dos preços dos produtos na saída de fábrica, sem postos e sem fretes. Foram pesquisados 23 setores da indústria de transformação. O índice de preços ao produtor teve queda de 0,66% em junho na comparação com maio. No acumulado dos últimos 12 meses, a variação foi de 4,89% e no ano 0,55%. 15 das 23 atividades pesquisadas pelo IBGE apresentaram queda de preços. As quatro maiores variações na passagem de maio para junho foram nos preços dos alimentos, metalurgia, outros produtos químicos e informática e produtos eletrônicos e óticos. O setor que registrou o crescimento foi o de edição e impressão.